Que lindo é cada momento Que me visita e faz de mim o seu altar Quero que me leve mais profundo Pegue minha mão e não solte nunca mais Leva-me ao lugar Onde sou você e eu Desfrutamos o momento Te amo, meu papai Eu dependo do seu amor E sem você não sei viver Você viu minha tormenta Livrou-me dos problemas Tirou minha tristeza Transformou minha vida inteira Me vestiu com roupas novas Você ungiu minha cabeça Me deu um lugar na mesa Como um pai você me aceita Você viu minha tormenta Livrou-me dos problemas Tirou minha tristeza Transformou minha vida inteira Me vestiu com roupas novas Você ungiu minha cabeça Me deu um lugar na mesa Como um pai você me aceita Como um pai você me aceita Como um pai você me aceita Você viu minha tormenta Você viu minha tormenta Livrou-me dos problemas Tirou minha tristeza Minha tristeza Transformou minha tristeza Transformou minha vida inteira Me vestiu com roupas novas Você ungiu minha cabeça Você me feriu minha cabeça Me deu um lugar na mesa Como um pai você me aceita Você viu minha tormenta Me livrou dos problemas Tirou toda a tristeza, transformou minha vida inteira Me vestiu com roupas novas, ungiu minha cabeça Me deu um lugar na mesa, como pai você me aceita Enquanto a mim eu clamarei, Jesus me salvará Oh, Ele me ajudará, Jesus me salvará Em toda manhã eu buscarei, estarei presente para Ele Porque Ele permanece fiel E clamarei, eu buscarei, eu clamarei Eu buscarei, eu clamarei, eu buscarei, eu clamarei A Tua palavra permanecerá fiel Dia após dia ela me salvará, Deus Ela me salvará, ela me guiará Clamarei, Te buscarei Eu clamarei, Te buscarei Tu me viu em minha pior condição, Deus Tu me viu em minha pior condição, Deus Tu me viu em minha pior condição, Deus E tem me mostrado que Tu sempre és fiel Você é o Pai fiel E eu não tenho por que temer E no meio do temporal A Tua palavra permanece fiel É a Tua palavra que sempre, sempre permanecerá Pode acontecer qualquer coisa, mas Tua palavra permanecerá Oh, eu posso não ter nada, mas Tua palavra permanecerá Pode acontecer qualquer coisa, mas Tua palavra sempre permanecerá Ela sempre me restaurará, ela sempre me sustentará Ela sempre me sustentará Ela sempre me sustentará A Tua palavra, a Tua palavra A Tua palavra, a Tua palavra A Tua palavra, Deus A Tua palavra permanecerá Leva-me ao lugar Ah, onde só você e eu Desfrutamos do momento Te amo, meu papai Eu dependo do seu amor E sem você não sei viver Desfrutamos do momento